Música Lá no céu relâmpio, senti a terra tremer, senti o baixo daquela ponte, corre água se chovei, vai! Música Opa! Sou em frente da igreja, sou do alça-perecado, se eu não entro na igreja, que eu não sou batizado, amigo! Música Opa! Eu vivo de muito ronda, está do planeta da lua! Peço licença, moçada! Estou brincando aqui na rua e vai! Música O outro vai fazer ou não?